Opa! Fala galerinha! Tranquilidade? Bom... O que temos aqui? Submarino? Pô, isso deve ser em São Paulo, velho! Os carros estão praticamente todos debaixo d'água! Eu acho, né? Tem, sei lá, 10 dias que eu não vejo televisão e muito menos jornal! Ahem, perdão! Mas a coisa é tensa! Pô, tamanho do Submarino, velho! Cara, os gráficos desse game realmente impressionaram, me deixaram o bokeh aberto! Eu acho que ele também deixou praticamente todo mundo o bokeh aberto! Ficou bem legal! Igual essa parte mesmo, o cara segurando aqui nesse... Que isso, velho! Nesse míssil, nesse micro-submarino! Ficou muito bom, velho! Parece filme, cara! Ficou realmente excelente! Caramba! Quando começa a missão, velho! Quase um minuto já! The only is the... was... yesterday... yesterday, nossa! Hum... Subir, ok! Putz, velho! Muito bom, cara! Muito, muito bom! Cá estamos nós, fora d'água! Que lindo! Dois soldados! Chega aqui por trás, dá um tiro na bunda dele! Se minha arma aparecer, né? Ah, perto se tiver! Beleza! Vamos pegar o cara! Putz, velho! Ih, coitado, velho! Tadinho! Ih, velho! O cara não boia! Que tensa! Opa, mãozinha! Obrigado! Dois soldados estão na área 1, Alpha! Vamos para a área 2! Vamos embora! Que isso! Putz, velho! Essas missões que temos que seguir, os caras são realmente tensas! Igual na última mesmo! Caramba! Quem eu tive que seguir era bem lento! Bem lento mesmo! Missão era pra ter dado, sei lá... 8 minutos, deu 11! Putz, já era! Coitado, cara, mano! Olha, rolou igual bosta! Pensa! Pensa! Que que é isso que bridge? Vamos plantar uma bomba aqui? Exato! Já era! Putz, velho! Ih, tem bandido aqui, mano! Metei bala! E tem uns reféns também, olha! Olha ali, que louco! Ai, caramba! Beleza! Nós quase que eu meto bala nesse outro! Coitado! E agora? Pensa! Control! Vamos avançar para o deck 2! Seguindo! Putz, cara! Ah! Uma pergunta aí pra galera! Vocês sabem se vai sair Alan Wake fora do computador? Eu tinha lido que não ia sair mais, porém alguns caras vem temando e dizendo que vai sair sim! Então, quem souber aí direitinho, por favor, me diga, né? Fiquei alguns... Alguns sites dizem que sim, outros já dizem que não, então... Não sei... Não tem uma ideia, porque realmente eu queria fazer ele como próximo detonado... Até mesmo como let's play, como eu estou acostumando a fazer! Bom, vamos dar eco dos equis do game! Plantar novamente a bomba aqui! Bem legal, cara, isso! Olha, um cara metendo um pé no outro! Folgar o outro aqui, velho! Ia fazer o cara comer bala! Ahn... Olha o cara aqui metendo bala, velho! Muito folgado! É igual essa parada de câmera lenta, velho! Ajuda bastante! Poderia, assim, rolar alguma coisa estilo bullet time aqui no COD? Mas... De vez em nunca, né? Senão ia ficar bem sem graça, ia evitar bastante Max Payne... Coisa que a gente não quer! Colocar um C4 nos seus bodies, vá! Ahn... Que isso? Colocar um C4 nos seus bodies, vai! Colocar um C4, meu senhor! Colocar um C4, meu senhor! Colocar um C4 na parede! Colocar um C4 na parede! Onde eu explodir os bodies? Vamos subindo aqui então! Acho que agora que a gente vai explodir ali, velho! Pegamos cover legal! Ah, tem um sniper aqui! Olha a galera chegando perto! Nossa, o cara voou lá embaixo, coitado! Bom, acho que esse sniper aqui que a gente já começou vai ser bem útil! Porra, não é o sniper? É uma intransidadora com mira infravermelha tenso! Legal, cara! Periscópia, muito boa! Olha outro explosão ali! Vamos continuar seguindo esse caminhão aqui. Olha que isso, olha lança-foguetes, legal. Deixa eu trocar por aquela detalladora com mira em fio vermelha, que acho que a gente vai ter que utilizar isso mais pra frente. Até mesmo uma concentração de inimigos ou... sei lá cara, um que pode chegar na vida aqui pra gente derrotar. Vou meter bala nesse outro aqui. Caramba, o time meu está bravo mano. Olha, olha o cara velho, caiu, que tristeza. Cover me, ok mano, relaxa. E agora José? Vamos entrar aqui dentro, deixar o cara lá fora de boa na lagoa. Nada demais aqui, tem um punhado de carinha ali, deixa eu tacar algumas granadas. Aglomerações realmente é o que se indica mesmo, granadas, velho, muito legal. Até mesmo aquela bazuquinha que eu tinha catado, putz, tacaram a graninha. Ia ser de suma importância aqui, putz, tem um monte de lança-missas aqui do lado também, cara. Vou pegar um. Olha, aquele que é teleguiado, muito bom cara, deixa eu trocar aqui. Tá tendo barulho de helicóptero aqui fora já velho. Cadê isso? Olha, ventão do mal. Cadê o cara? Olha, tá ali. Pra voo já era mano, só correr. Putz, muito bom. Tem um cara caído aqui, amigo meu, quase que eu passo fogo mesmo também. Meu, a gente realmente tinha que usar algum uniforme diferente, tipo roxo, rosinha, sei lá, amarelo, alguma cor. Que os inimigos nunca irão usar, porque realmente toda hora eu tenho que meter bala em um amigo meu achando que ele é um inimigo. Então, é tenso mano. Qualquer hora eu posso fazer merda e sei lá, falhar na missão porque eu acerto um amigo meu. É um total bosta. Olha, não, acabei de matar o cara, velho. Que coisa mano, ah, sei lá. Vamos matar o cara aqui? O bicho deu um tiro no dedo. Que que é isso? Tá de colher na mão. Putz, vamos matando geral, cara. Acho que não tem o que fazer aqui por enquanto, a não ser matar toda a troca, né? Não, já era. Tô pensando no cara que falou pra mim que o R recarregava, mano, ei meu Deus. Cada um mano. Putz, velho, tá atenção. Para de aparecer inimigo. Olha, de novo cara, que dureza. Hum, vamos seguir no cara aqui? Acho que não. Olha, ah, velho. Era amigo, cara. Que bosta. Ah, meu, tu adoro. Pô, eu meto um balão no amigo meu, cara. Tá dureza. Esses uniformes iguais, velho. É tenso pra caramba. Não, isso não é uma guerra real, velho. Deve rolar altas mortes, né? Dureza mesmo. Pô, velho, os caras tacaram algumas fumaças ali, velho. Que coisa. Ah, e de onde é que tá vendo esse tiro? Tô atrás do galão. Olha que bosta. Puta merda. Ah, vou morrer, velho. Pô, velho. Ou não, né? Não sei. Um amigo aqui. Vamos matar a galera aqui nesse corredor? Olha o cara aqui deu as costas, coitado. Que mula. Meu, pensa essa parte, meu. A gente não faz a mínima ideia de onde é que tá vindo os inimigos. Eu só sei que eu tenho que explodir mais duas ou uma porta ali, né? Porque na maioria das vezes apareceu duas. Aliás, nas duas vezes apareceu duas portas. Eu explodi uma e a outra foram os outros amiguinhos. Que acabaram explodindo. Ahn, Bridge, vamos lá mesmo, cara. Vamos com cautela, porque até agora eu não morri, quem sabe eu não termine essa missão sem morrer. Coisa que eu acho muito difícil. Hum, agora sim. O cara tem um bala ali, amigo, né? É, vamos lá então. Falta matar algum refém, cara. Vou ficar muito triste. Olha o cara vindo aqui pro meu humo, se lascou, mano. Olha o outro aqui. Olha, tem mais um ali. Caramba, o cara pegou a arma agora. Ih, já era, mano. Muito bom. Control. Home clear. Beleza, salvamos o seis já, cara. Muito legal isso. Muito fácil também. O que temos aqui? Luzes. Camerinha, ação, gravando a cena. Vai, um bastard. Mais um filho pardo, senpai. Ei, ei. Senhor de genho. É, é o que rola malandro. Eu acho que... Eu acho que a gente... É, subir aqui, né, mano. Olha, porque eu peguei esse. Uma igote que a gente faz agora. Objetivo completo. Um dos dois, pulo... E se o acessor, que é o local, ação, vai mudar o caminho. O exterior do vendedor. Eu repetirão. Voz de velocidade ao avião mais, por exemplo, é um avião. Vermelho, mas o helicóptero balançando assim não conseguiu acertar ninguém. Dureza. Olha, cuidado, mano. Tá doido. Ha, ha. mas realmente muito bom muito muito bom olha a água cara porque tá suja água com espuma atenção né geleira muito legal velho muito da hora